Nós vamos encerrar com essa música. Ela se chama O Que Faz O Mundo Girar. Essa música nós lançamos um clipe, um documentário dela em novembro do ano passado e falamos sobre a música, sobre a importância que a música exerce nas nossas vidas. A vida de quem ouve, a vida de quem é profissional, de quem toca, de quem tem banda, enfim. Então, essa música tem um significado especial muito grande pra gente. Quem quiser conferir esse documentário, esse clipe, está no Alpscala no YouTube, youtube.com.br Então, eu gostaria de dedicar essa música a todos os amantes apaixonados por música aqui na cidade. É com a água que meu, é com o ar que espirou, É com a fé que não vejo, mas sinto, mas sinto É com o solo profundo, em meio a completa exaustão O vento no rio, sucedindo uma vida em tesouro É chuva arregando até altos foros, a sede e uma duvidada O tempo que vem da colheita que cessa, o anseio, a fome, a fadiga A mina de ouro recente, descoberta por incansar descansadores A chama que arde e potece a coragem dos avocionados sonhadores Diária vem enxergar, pra moderação dos seus valores Corre em meu sangue, sustenta minha essência Cantar e tocar, escrever entre meu coração e minha alma A quem me escuta, razão de minha existência Dormir e acordar Esquece de tudo, viver outro mundo Nesse pouco é onde eu quero você estar É como a água que bebo É como a água que esferou É como a fé que não beijou Mas sinto, mas sinto É luz que traz o aberto No filme é fácil dar a escuridão A paz que abranda é o pranto De um coração sedento, de inspiração É chuva arregando até altos foros, a sede e uma duvidada O tempo que vem da colheita que cessa, o anseio, a fome, a fadiga A mina de ouro não vai ser descoberta Por incansáveis, casadores A ação é que é de proteste A coragem dos alucinados, sonhadores Diária vem enxergar, pra moderação dos seus valores Corre em meu sangue, sustenta minha essência Cantar e tocar, escrever, entregar meu coração E a alma a quem me vê, a quem me escuta A mão de existência, dormir e acordar Desfície de tudo, viver no mundo Nesse pouco é onde eu quero você estar É o que une os povos sem uma só vibração Numa mesma língua, em uma mesma emoção E faz o mundo girar Dizendo, 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 dizendo... Não é? Corri no sangue, sustenta minha licença Cantar e tocar, escrever e entregar meu coração E minha alma a quem me vê, a quem me escuta Razão de minha existência, dormir e acordar Let's be a city, mundo, viver no mundo Nesse mundo é onde eu quero ser essa No seu mar de onde eu quero Sempre estar Eu É, é, é... Uhul! 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 Aê! Pra gente, obrigado! Nós vamos ao Magnus, nosso site magnus.com.br Pra quem quiser conferir mais. Valeu! Uhul! Magnus Draw! Bruno Rafael, e é ele! The Voice, Brasil! Isso! Da Acai! Vou Actuário! E Tomah �뷔 Obrigado.